Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 77 de 2022 de autoria do executivo aprovando o plano especial de urbanização do eixo estruturante da BR-158. O projeto cria o perímetro de intervenção do eixo estruturante da BR-158. A Secretaria de Planejamento Urbano, lá com o secretário Gilmar, eles fizeram algumas audiências públicas, houve o espaço de participação da população, dos empresários, e aí chegou até a Casa de Leis a questão desse plano. É um plano, como eu disse, com várias intervenções da BR-158. Reduz, por exemplo, a área de edificação de 15 metros para 5 metros a faixa lateral da rodovia, propõe a possibilidade de edificação com edifícios de até 4 andares. Então tem uma série de intervenções viárias, inclusive em relação à questão do transporte, da locomoção, do ciclo viário do município naquela região, integrando, a proposta é integrar. É toda a região central da cidade, os outros bairros, até aquela região do aeroporto, a região do bairro Fraron, ou seja, a zona noroeste do município. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Caldemir Zanco, o projeto vai permitir a regularização de várias situações no entorno da BR-158. É importante que nós vamos já começar a pensar a cidade do futuro, o que nós queremos para o futuro, e é importante que a população, nos próximos dias, participe do plano diretor. Esse é um primeiro passo, mas no plano diretor é que nós vamos pensar a cidade que nós queremos, e quem reside ali, quem é empresário, quem tem sua condição de vida ali, tem que participar e colocar a sua realidade para que os arquitetos e engenheiros coloquem isso como qualidade de vida e melhorias da situação dos moradores. As obras estruturantes do entorno aqui da BR-158 e das marginais na área urbana de Pato Branco têm grandes desafios, entre eles o de dar maior fluidez ao trânsito, que é, sem dúvida, um dos grandes e maiores desafios a serem enfrentados. Entre as soluções apresentadas está a construção ou de viadutos, ou, né, de galerias aqui que permitiriam, né, a fluidez maior do trânsito. Porque a tendência do que está ruim é só piorar por conta do aumento do volume de caminhões e carros que passam por aqui. O empresário Ivan Orlandini, que possui a sua empresa ao lado da BR-158, disse que a iniciativa chega em boa hora, onde muitos empresários querem ampliar seus empreendimentos na marginal da rodovia e outros pretendem regularizar os investimentos realizados ao longo de décadas. É um pequeno espaço que eu diria que vai regularizar muita coisa que porventura esteja irregular, né, que a gente é sabedor que existe e também nos dá uma condição de ampliação, de desenvolvimento.